Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, hoje eu venho trazer estes modelinho, esse modelinho é o único modelinho que eu gostei de fazer, então eu vim trazer a videoaula hoje para vocês desse modelinho aqui, tá? Estou fazendo várias cores que são vários paninhos de prato que eu tenho para fazer e hoje eu vou fazer nesse amarelo. Eu comprei uma linha mais que eu consegui mais aproximar o tom do vestido, da brusinha para fazer a sainha. Então, eu não estou com o rótulo aqui dela, mas é um amarelo, um amarelo claro, bem claro, meio. Então, a gente vai precisar da linha, da cor da sua preferência, lógico. Esse modelinho, essa quantidade de pontos que eu vou trabalhar, vai ser para esse modelinho de bonequinho. Se vocês tiverem uma bonequinha de outro modelo, vocês vão ter que tirar, fazer a correntinha na medida da cinturinha, onde vocês vão querer que fique. E aí Se inscreva no canal. 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 Agora a gente vai fazer um ponto no próximo. Outro ponto no próximo. Ó, aí quer dizer, temos um, dois e três. No próximo a gente vai fazer um aumento. Depois do aumento, vamos fazer um ponto. Depois desse ponto, a gente vai fazer outro aumento. Vamos fazer um ponto e vamos fazer um aumento no ponto seguinte. Vai ser um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Porque esses aumentos vai ser as casinhas dos nossos leques, tá bom? Então, aqui, ó, a gente fez dois pontos juntos e um separado. Aqui eu vou fazer dois pontos juntos. Só que no final a gente tem que terminar com os três pontos sozinhos lá, tá certo? Pra ficar igualzinhos as laterais. Ó, aqui, dois pontos juntos. E aqui, dois pontos juntos. E aqui, dois pontos juntos. Vamos fazer um, 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 dois pontos juntos aqui. E aqui, a gente vai fazer dois. Eu vou fazer dois nessa trancinha pra ficar igual a um na outra ponta. Pra ficar com três pontos, tá bom? No começo sempre a gente erra alguma correntinha a mais ou a menos. A gente vai dando um jeitinho, tá? Só que a gente só vai trabalhar desse leque pra cá. Vamos pra próxima carreira. A próxima carreira eu vou subir duas correntinhas. Que eu não vou contar ela como um ponto. Vou contar esse daqui como um ponto alto. Vou fazer o ponto alto aqui no mesmo lugar. Vou fazer mais um. E nesse próximo, ó. Nesse próximo eu vou pegar pela frente, ó. Vou pegar ele assim. É o ponto relevo, tá bom? Olha. Eu vou pegar ele pela frente. E no próximo, que vai ser, ó. Aqui, nesse aumento, eu vou fazer o leque. Eu vou fazer, por enquanto, de dois pontos. Uma correntinha e mais dois pontos juntos. Tá bom? Espero que você esteja acompanhando. Ó, depois do leque, a gente vai fazer o ponto relevo. Ponto relevo é só pegar por trás. Tá bom? Ó. Agora, feito o ponto relevo, a gente vai fazer outro leque nesse aumento daqui. E assim eu vou fazer a carreira toda desse jeito. Dois pontos, uma correntinha e mais dois pontos pra formar o nosso leque, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, ó. O ponto relevo é assim, ó. A gente pega ele aqui e entra e laça ele e pega. E vamos fazer o ponto alto. É esse o ponto relevo, tá bom? Eu vou fazer, na volta, a gente vai pegar o ponto relevo diferente, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreirinha e já volto. Então, pessoal, cheguei aqui no final. Já fiz o ponto relevo aqui, o último. E agora eu vou fazer dois pontos altos. Um em cada espacinho, ó. Aqui é outro. A gente vai ficar sempre com dois pontos altos aqui no final. E aqui nesse final aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer, vou fazer duas correntinhas pra subir. Já girei o trabalho ali. E aqui eu vou fazer ponto alto. Que é o meu primeiro, tá bom? E o meu segundo ponto alto. Feito isso, a gente vai fazer agora o ponto relevo. Só que ele tá aqui por trás, ó. Então, a gente vai laçar. Vai pegar ele por aqui, ó. Entre esses dois pontos. Certo? E vamos pegar ele aqui, ó. Pronto. Ele tá aqui atrás, ó. Como que ele tá. Entendeu? Aí a gente vai puxar. E vamos fazer o ponto alto. Agora, a gente vai pular pra o leque. A gente não vai fazer correntinha nem nada. A gente vai fazer o leque. Vamos fazer dois pontos. Eu vou trabalhar dois pontos. Porque eu não quero a minha saia muito larga agora, não. Ela já tá ficando larga. Então, é... Então, esse modelinho aqui já tá bom demais desse jeito. Então, eu não vou aumentar os pontos, tá bom? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer o ponto relevo, ó. Coloco aqui. Pego aqui. E puxo. Faço ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos nesse próximo leque também. Todos os leques eu vou fazer assim. Essa carreira também eu vou fazer toda ela dessa forma aqui que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Não tem segredo. A gente vai de ida e volta. De ida e volta. Eu vou fazer... Quinze... Minha sainha com quinze carreiras. Aqui... Quando eu chegar no meio da sainha, eu volto com vocês. Porque eu não sei. Eu vou aumentar um pouco. Tá bom? Mas, por enquanto, eu vou trabalhar dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tá bom? Ó. Duas correntinhas e dois pontos altos. Formando o leque. E aí... No próximo ponto relevo. Tá bom? Não tem segredo essa sainha. É muito fácil de fazer. E rapidinho você faz. Certo? Então, eu vou fazer um... Aqui já tem quatro. Eu vou fazer mais três carreiras e volto. Tá bom? Vou fazer essa e mais três. Tá? Então, pessoal. Volto é aqui. Agora eu vou... Nessa carreira eu vou fazer... Os leque com... Com os aumentos. Tá? Só, né? É... De agora por diante, até eu completar o tamanho da saia, vai ser desse jeito. Que eu vou passar aqui pra vocês, ó. Continuo fazendo os dois pontos altos nas laterais. Vou fazer aqui o ponto relevo, ó. E agora, em vez de dois, a gente vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. E aí, aqui, a gente vai fazer ponto relevo. E vamos fazer o leque com três. Três pontos altos. Certo? Duas correntinhas e mais três pontos altos. E assim, a gente vai continuar o nosso trabalho. Tá bom? Então, aqui... Eu vou fazer com 15 carreiras, contando daqui, até ela chegar no final. Que eu quero ela bem aqui, ó. A minha com 15 já dá. Se a de vocês não der, vocês fazem mais. Porque tem umas bonequinhas que ela é bem mais pra cima. Ó, essa daqui, ó. E dependendo da linha também. Mas quando você for costurar, você vai dar uma esticadinha aqui, ó. Nos cantos. Ó. Que ela vai... Ela vai ceder um pouquinho. Tá bom? Então, aí, vocês arrumam bem direitinho. Depois colocam um lacinho, né? Então, dependendo da linha, ó. Que nem essa daqui, ó. Já é bem maior. Ó. E essa daqui, ela é um pouquinho mais macia. E ela parece que fica um pouquinho mais... Mas se eu precisar fazer a mais, eu faço. Só que tem um porém. Daqui, ó. Tá no... No lado direito. Eu sempre termino essa última carreira. No lado direito. Daqui de cima. Pra ficar tudo no direito. Essas duas carreiras. Essa do começo e essa do final. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha. E quando chegar num comprimento que eu vou necessitar. Quando for na última carreira. Eu volto com vocês. Pra mostrar como é que eu vou fazer a finalização da sainha. Tá bom? Então, pessoal. Voltei aqui, ó. Já no comprimento que eu vou querer. Tá? Aqui, ó. Falta a última carreirinha. Pra gente finalizar. Ó. Como que fica. Aí, a gente arruma bem direitinho na hora de costurar. A gente coloca os alfinetinhos aqui. Pra ela não sair do lugar. E passa na máquina. Ou então, costura a mão. Eu gosto de costurar na máquina. Tá bom? Então, vamos lá finalizar. Fazer o biquinho de acabamento da sainha. Que praticamente eu sigo a mesma. Os leques. Vou seguindo o mesmo modelinho. Tá bom? Então, vamos... Fazer a mesma coisa aqui, ó. Ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto relevo. Agora, aqui, eu vou pegar, ó. Vou deixar... Vou pular um. E vou começar aqui, ó. Fazer ponto alto aqui. Fazer outro neste outro. E fazer três pontos aqui dentro desse leque. Só pra dar um volume a mais no... No babadinho embaixo. Tá bom? Então, feitos os três aqui dentro. A gente vai subir três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, pegar essas duas argolinhas. E vou fazer o picô. Ó. Puxei todo de uma vez. Tá? Agora, vou continuar a fazer os três pontos. Três pontos altos. Vou fazer mais uma aqui. E mais uma aqui. Pra ficar igual. E agora, a gente não foi correntinha nem nada. A gente vai fazer o ponto relevo. Vamos fazer ponto alto. Mais um ponto alto. Mais três pontos. Mais três correntinhas. Vamos laçar. Vamos pegar as duas argolinhas aqui, ó. E vamos puxar. E vamos puxar todos de uma vez. E assim a gente vai fazer... Todos os leques dessa forma. Tá bom? Vamos fazer o ponto relevo. E vamos prosseguir com esse trabalho. Tá bom? Eu vou finalizar o meu. E volto com vocês. Então, pessoal. Finalizei. Tá bom? Olha, ainda não arrematei os fios. E nem apregui a sainha. No próximo vídeo. Eu vou ensinar vocês. Por onde a gente começa. Costurando. É a minha forma de fazer. Eu vou passar tudo. O meu segredinho pra vocês. Certo? E na próxima aula também. Vou ensinar você a fazer. Esse lacinho. Que é a coisa mais simples do mundo. E a gente tem que queimar. Tá bom? Pra não desfiar. E é isso, gente. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.